Felicidade, passei no vestibular Mas a faculdade, ela é particular Particular, ela é particular Particular, ela é particular Livros tão caros, tanta taxa pra pagar Meu dinheiro muito raro, alguém teve que emprestar O meu dinheiro, alguém teve que emprestar O meu dinheiro, alguém teve que emprestar E a pala, sem jantar, de bem cansar Mas em casa, meia noite, dia sempre a meterá Um punhado de problemas, e crianças pra criar Para criar, só crianças pra criar Para criar, só crianças pra criar Mas felizmente, eu consegui me rolar Mas na minha formatura, não cheguei a participar Falta o dinheiro pra pegar E também o meu anel Meio dito careca Entregou o meu papel O meu papel, meu canudo de papel O meu papel, meu canudo de papel E depois de tantos anos, só decepções Desenganam Dizem que são burguês Muito privilegiados Mas burguês são vocês Eu não faço é de um pobre Coitado E quem quiser ser como eu Vai ter que vendar O bombo cá O bombo cá Vai vendar o bombo cá O bombo cá Vai vendar o bombo cá